Divulgar os bens culturais, ambientais e históricos do Brasil. A ideia colocou na estação central do metrô de Brasília 59 painéis com fotografias e textos sobre os 19 sítios brasileiros inscritos na lista da Unesco. A exposição itinerante marca este ano as celebrações dos 25 anos da inscrição de Brasília na lista do patrimônio mundial da Unesco e também dos 40 anos da convenção para a proteção do patrimônio mundial, cultural e natural. Uma cidade do século XX, tombada como patrimônio mundial desde 1987. Assim é Brasília, dotada de um acervo arquitetônico esculturado pelas mãos de Oscar Niemeyer que surpreende até nas imagens de fotografia. Eu fiquei maravilhado com tudo isso e percebi que isso é algo importante para a população. Faz parte da nossa cultura, é conhecimento que está sendo exposto. Eu sinceramente estou apaixonado por isso aqui. Por todo o Brasil, é grande a lista de lugares especiais tombados como patrimônios culturais e naturais reconhecidos mundialmente. Nesta exposição, a paisagem do Rio de Janeiro, com florestas, cachoeiras, a tradição e a religiosidade da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, o acervo arquitetônico e cultural de Olinda, em Recife, o paraíso das Ilhas Atlânticas Brasileiras, a fauna, a flora. Fotografias e informações que destacam e encantam. Tudo bem pertinho do público. Nossa, cada paisagem linda é tudo linda, maravilhada. Divulgar os bens culturais, ambientais e históricos brasileiros é o objetivo desta exposição aqui em Brasília. E o local escolhido é onde passa muita gente, a estação central do metrô. A exposição foi organizada pelo governo do Distrito Federal e a Unesco e reúne 59 painéis que retratam 12 sítios do patrimônio cultural e 7 do patrimônio natural da humanidade. A mostra é itinerante. Em 2013, vai percorrer outras estações de Brasília. Muitos pararam para apreciar e aprender. A cultura brasileira, ela é aparentemente, ela está submersa, ela tem que ser mostrada, ela tem que ser motivada.